Música Ele, vestido em glória, está passando por aqui Sinto o Seu perfume, o Seu resfito Eu me encontro ante a Ti Sinto o Seu perfume, o Seu perfume, o Seu perfume, o Seu perfume O Seu perfume, 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 o Seu Tchau. 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 Seja feita Tua vontade E venha o Teu peito Seja feita Tua vontade E venha o Teu peito Seja feita Tua vontade E venha o Teu peito Seja feita Tua vontade E venha o Teu peito Seja feita Tua vontade 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 Amém.